Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, hoje para fazer análise da Gerdau. A operação é uma operação de siderurgia, ela é multinacional, então ela tem ali uma operação bem distribuída na América do Norte, América do Sul, e aí uma operação bem grande aqui no Brasil, né? Isso com vários tipos de aço ali, a gente vai explorar isso aí mais para frente. A operação nas Américas vai ter uma abertura mais tarde, justamente para a gente poder ter uma noção ali de onde, do que é responsável pelo queda e bichida, tá? O momento vivido pela operação, eu vejo como bem interessante, fui estimulado ali numa live, né? A dar uma olhada na empresa, porque de fato tinha avaliado ela muito tempo atrás, e mesmo assim de forma muito superficial. Nesse momento a gente vê um resultado afetado positivamente pelo momento da pandemia, tá? A gente teve ali uma política fiscal expansionista estimulando a demanda pelo mundo como um todo, em diferentes proporções, mas o mundo como um todo ali, uma política fiscal expansionista, o reflexo é visível no resultado, o que deve passar por algum nível de arrefecimento no curto prazo, isso porque a gente tem justamente o início de uma redução dessa política fiscal expansionista, tá? Com melhoria da pandemia, você tem menor necessidade de injeção de capital pelo governo, e aí eu estou falando planeta como um todo, mais do que isso a gente tem inflação começando a incomodar, o que justamente gera o estímulo, a redução desse, gera justamente a... estimula, né? A redução do estímulo, assim, eu tentei, mas não consegui fugir do estímulo do estímulo. Outro ponto que tende aí a arrefecer esse momento de maior pujança no curto prazo é a crise ali com Evergrande, Fantasia e outras operações de construção civil na China, o que deve justamente causar uma redução, pelo menos parcial, dessa demanda por aço e por aí vai, tá? Especialmente aços longos ali, tá? Mas com mitigadores para operação no médio e longo prazo. E aí, como esses mitigadores, dois que a gente pode citar aqui como mais claros, o retorno da produção de veículo à maior normalidade, com o retorno da capacidade de fornecimento de chips ali, tá? Isso de um a dois anos deve normalizar completamente, tá? O plano de renovação de infraestrutura americana é outro ponto ali que acaba sendo positivo quando eu penso no médio e longo prazo. Estamos falando aí de mais ou menos 1.53 de dólares, tá? Distribuída em 10 anos. Aí você vai falar, ah, que a senhora do plano é maior do que esse. Sim, mas a parte que envolve infraestrutura clássica que de fato necessita de aço é aproximadamente 1.53 de dólares, tá? O restante são outras coisas que a gente vê que podem ser chamadas de infraestrutura, mas daí tem toda uma questão de discussão do quanto aquilo ali envolve infraestrutura efetivamente ou não, tá? O preço do ativo, e essa é uma parte que eu vejo como bem relevante, não parece refletir esse momento positivo que ela está vivendo em sua completude, tá? A gente não vê uma evolução descomunal do preço, mesmo tendo uma melhoria considerável no operacional financeiro, tá? Da divulgação do resultado operacional dela no quarto trimestre de 2019, ali por fevereiro de 2020, onde ela atingiu ali a pior margem EBITDA do período mais recente, a gente tem uma evolução no preço do ativo de 35%, mesmo com o crescimento do EBITDA, nesse período de lá até aqui, de 400%, com redução de alavancagem, inclusive, e acompanhada essa redução de alavancagem por redução da dívida bruta, tá? Não poderia ter sido só o aumento do EBITDA que reduzisse ali aquele dívida líquida sobre EBITDA, mas não é. Além do aumento do EBITDA, tem ali uma redução considerável de dívida bruta que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, uma forte solidez operacional que não foi propriamente acompanhada pela evolução do preço do ativo, tá? O ativo fica promissor se a pressão futura sobre a operação, né? Reduzir os preços com força, tá? O preço da GGBR4, tá? Para a composição de posição em portfólio, migalha a migalha, entrando devagarinho ali, sentindo justamente os movimentos desse preço se montando ali a posição sem muita pressa. Isso não para agora, mas para um futuro próximo. Eu imagino que a gente possa passar por esse momento de montagem de posição aqui paulatinamente, abrindo um parênteses para quem pretende me pentelhar com a questão do preço ali, não, a subida do fundo da pandemia aos dias de hoje não é relevante, tá? Aqueles 242% não representam a realidade e aconteceram em geral em praticamente tudo quanto é ativo, porque o movimento de derretimento ali, agressivo, entre fevereiro e março foi causado pelo pânico e não propriamente pela compreensão de que a operação estava pior ou qualquer coisa do gênero, tá? O resultado já não era dos mais positivos no terceiro trimestre de 2019 e piora no quarto trimestre de 2019, mesmo assim com preços bem mais altos no pré-pandemia e mesmo assim justamente a gente tinha, a gente teve aquele derretimento que é descasado da realidade, é muito mais pela questão pandêmica ali, do pânico, do que qualquer outra coisa, tá? Isso dito, a gente passa para o Nudelgents, tá? Vale começar com a abertura da origem do EBITDA dos últimos 12 meses por unidade de negócio, tá? Dar uma maior noção da operação, justamente o que eu tinha comentado antes, dar uma ideia aí maior do que é aço especial, do que é operação América do Norte, Brasil e por aí vai. A receita líquida com forte evolução, 119% de crescimento year-on-year, 17% quarter-on-quarter, tá? Um momento vivido muito positivo, é o que causa esse aumento agressivo, tá? A mesma coisa acontece com o EBITDA, que como a gente viu, vem uma crescente muito forte, em grande parte pela conjuntura, ainda assim muito positivo, crescimento de 348% year-on-year, 37% quarter-on-quarter versus o período anterior, tá? Mais relevante é a melhora, a quantia de margem, como a gente observa no gráfico, a gente vê ali uma crescente considerável, um momento bem positivo que eles podem, que eles puderam se aproveitar, né? O lucro líquido também bem positivo, mais um efeito positivo dessa questão conjuntural, tá? O gráfico anual, para dar um pouquinho mais de noção da consistência, tá? Mais do que isso, o dividend yield ali do lado, que mostra ali justamente a operação aproveitando esse momento para vários fatores, inclusive remunerar melhor os acionistas, tá? O fluxo de caixa na tela, aliás, esse descasamento ali, desse aumento forte de dividend yield com a melhoria da operação, serve justamente para mostrar o quanto a evolução do resultado não foi acompanhada pela evolução do preço, pela evolução do preço, Dado que o dividend yield é justamente o quanto eu estou pagando de dividendo versus o quanto custa para entrar no ativo, esse aumento agressivo mostra justamente essa disparidade entre melhoria da operação que permite pagar mais e sem ter acompanhamento da melhoria do preço no mesmo proporção, o que faz com que o dividend yield cresça consideravelmente, tá? O fluxo de caixa na tela, sem novidade, casado com o restante da operação, tá? Aproveitaram o momento para reduzir a alavancagem, o que mostra ali inteligência e sagacidade da parte da gestão, tá? Hoje, a alavancagem 0,65 vezes, muito baixa, muito interessante para justamente entrar nesse próximo momento e o melhor de tudo é que não foi só pelo aumento do EBITDA, quando a gente tem alavancagem a gente está falando de dívida líquida sobre EBITDA, então o crescimento pura e simplesmente do EBITDA poderia ter reduzido essa alavancagem, mas a gente vê justamente uma redução expressiva da dívida bruta, o que mostra que de fato eles aproveitaram esse momento para reduzir o endividamento. Vale colocar para o pause as perspectivas da empresa para as operações, dar uma ideia do que é esperado pela gestão, o que dá justamente por conseguir uma ideia de como é que eles devem reagir e o que a gente pode esperar para os próximos períodos de atitudes da gestão frente à operação. Por último, a abertura do CAPEX, só para dar um pouco mais de cor, não vejo como propriamente grande relevância nessa questão, mas não deixa de ser interessante ter essa informação. Finalizando, eu vejo a dinâmica da operação versus o preço como interessante, pode gerar uma abertura para a construção de posição de forma paulatina, sem querer entrar de vinha no fundo do preço, sentindo a evolução do preço versus o tamanho da posição, não tenho interesse no momento, mas irei acompanhar. E como sempre, eu informo tanto pelo canal do YouTube quanto pelo Instagram cada movimento com relação à operação. é um ativo que agora entra no radar para os próximos períodos. Os próximos períodos, o que eu quero dizer? Seis meses, um ano, eu devo observar e à medida, se nesse meio tempo a gente tiver uma derretida mais agressiva ali, descasada com a mudança de conjunto da operação, eu acho que o ativo já está consideravelmente descontado, acho que vale ali possivelmente uma composição de posição à medida que a gente tem a mudança mais agressiva no portfólio não é para agora. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!